E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito INSCREVA-SE e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Como vocês viram no título deste vídeo, eu irei falar sobre a personalidade dos estudantes do signo touro. Espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá bom? Então é isso galerinha, vamos nessa! Saurinos são e sempre serão, desde a infância até a idade adulta, tranquilos, discretos e muito sociáveis. Pacientes ao extremo quase nunca se envolvem em brigas, A não ser as que arranquem lentamente sua paciência. Na sala de aula, costumam ser comportados amigos de todos e incapazes de ofender o colega da outra turma. Na maioria das vezes, são ótimos alunos. Muitas vezes, tornam-se assistentes dos professores, pela sua capacidade de organização e método. Taurinos são eficientes, carinhosos e acolhedores. E por todas essas qualidades, são os queridinhos de todos. Se estudarem pela manhã, o momento mais difícil será a hora de acordar. Pois taurinos adoram dormir e a preguiça sempre foi e sempre será uma de suas piores características. Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais sobre esta e outras informações sobre os signos, é só acessar o site vidaestilo.terra.com.br Bom, então eu já peço aí para vocês darem uma curtidinha nesse vídeo e também para vocês se inscreverem no meu canal, tá bom? Ah, rapidinho, não esquecendo, parei rapidinho, tá? Não esquecendo, também quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com todos os seus amigos. Principalmente os amigos aí que vocês conhecem um pouquinho aí das escolas, da vida, de qualquer lugar, tá bom? Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau!